Gente, voltei, o vídeo parou, mas eu voltei aqui pra continuar, pra mostrar pra vocês os meus beijos, olha só, como eles tão bonitos, gente, olha só essa flor, olha só, tá vendo que linda, ela tem duas cores, ó, essa outra aqui, ó, que linda, gente, é muito bonito esse beijo, olha bem. Muito lindo, não? Eu adoro essa planta, ela é muito fácil, muito boa de cuidar, não tem muitos problemas, é fácil, é muito fácil de cuidar dela, olha só aqui, ó, essa daqui já é uma coisinha diferente, ó, uma clarinha, aqui, ó, uma mesclada, Gente, eu adoro essa flor, olha só, coisinha linda, muito bonita, né? Olha só isso, como tá lindo, tá vendo? Muito bonito, olha só, lindo, tá vendo? Olha, isso aqui tá plantado, um baulinho de ferro, tá vendo? E esse, gente, tá um pouco sujo, olha só, isso aqui é uma bolsa, tá vendo, ó, tá sujo porque dois dias anteriores choveu aqui, aí tá tudo sujo, no chão, ó, aí mela mesmo, tá vendo? Olha só, olha só, olha só, uma bolsa, eu sempre tô aqui reaproveitando, né? Olha só, gente, eu fiquei muito feliz que eu ganhei uma muda de... Olha só, uma plantinha que eu já tinha, mas eu não tinha dessa cor, olha só, uma bromélia, ela é rosinha, gente, olha só, não tá focando direito, é linda, tá vendo? Fiquei muito feliz porque eu ganhei, e como sempre, Isadora aqui, me acompanhando, assim, mais, dá um oi, Isadora. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, essa plantinha aqui, eu não sei... Olha como ela é linda, esse é um cacto, tá vendo, ó, pelo formato dos seus caules, tá vendo? Ele não tem espinho, né, mas pelo formato eu não sei, olha só, eu já tenho dele aqui faz tempo, então eu fiz umas mudas dele, tá vendo, ó? Se vocês conhecem o nome dessa planta, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu não sei, e faz tempo que eu já tenho dela, mas não, ela ainda não botou flor, não sei se ela botou flor, entendeu? Aqui eu tenho outra muda, ó, tá vendo, ó, eu também reaproveitei, eu plantei num copo de liquidificador, tá vendo? Não sei.